Com o que? Com o negócio de Gabigol, que é caso encerrado, negociação encerrada pro lado do Corinthians. Ah é? E quando que começaram a negociação? Porque eu não tô sabendo, cara. Cara, tá hilário esse vídeo aqui, galera. Assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, grupo Disney, link na descrição. Eu quero zoar esses caras, cara, porque eles merecem. Eles acreditavam mesmo que o Corinthians iria contratar o Gabigol. Ah não, não é possível. O Corinthians disse que sai fora da negociação com o Gabigol. É a notícia que acabou de estourar. E a nossa equipe tá em cima apurando todas as informações. Vamos ver o que que acontece. E além disso, Mateuzinho e Thiago Maia também. O Corinthians sai das três negociações possíveis com o Flamengo. Essa é a informação de momento. Boa noite, Zupac. Boa noite, Edu. Boa noite, Mauro. Boa noite aos companheiros, ao fã de esporte que tá em casa. Assim, é um movimento meio que previsível do Corinthians. A partir do instante que a gente olhava pra negociação e ela existia, né? Embora não fosse fato... Existia na cabeça de vocês. Na minha nunca existiu essa negociação. Fácil imaginar o Gabriel no Corinthians. É fato, é notícia que existiam conversas frequentes entre Corinthians e Flamengo para tratar do assunto. Conversas com ponto de partida em São Paulo, né? De 0-11 para 0-21, porque o Corinthians tinha esse interesse. Mas sempre foi uma negociação bastante complicada, porque não é fácil pro Flamengo liberar o Gabriel. Não é fácil pro Flamengo tomar a decisão de liberar o Gabriel. Não é fácil para o Corinthians chegar num ponto financeiro que faça sentido para o Flamengo liberá-lo. Ou encontrar um pacote dentro do elenco que justifique uma troca pra não envolver dinheiro. Então, assim, pro curto prazo, era improvável que esse negócio se desenrolasse facilmente. Até porque o Flamengo, pra liberar o Gabigol, talvez fizesse mais sentido pro Flamengo esperar começar a temporada pra ver o que vai acontecer. Galera, eu não tô aguentando, cara. Eu quero rir desses caras, velho. Olha só o título aqui da matéria. Ó, Corinthians desiste de contratar Gabigol. Cara, o Flamengo nunca quis vender o Gabigol para o Corinthians. É uma piada, velho. É uma piada o que a imprensa paulista faz. Se é melhor aproveitado pelo Tite ou não, se o Gabriel vai dar respostas em campo ou não, como ele vai reagir se ele não for tão aproveitado. Então, acho que tá muito cedo, pensando no viés do Flamengo, pro Flamengo ter a certeza de que é hora de liberar. Se, por um acaso, fosse hora de liberar. Eu, sinceramente, Flamengo não liberaria. Então, assim, se para o Corinthians, no médio e longo prazo, não valeria a pena esperar pra negociar porque é preciso montar o elenco pra agora, e nessa posição, o dono da nove, que é o Yuri Alberto, entregou mais incertezas do que certezas na última temporada, o Corinthians também não podia prolongar muito. E o Flamengo não tem porquê querer resolver essa história no ritmo do Corinthians, né? Então, assim, e a gente também não sabe se o Corinthians não voltará a carga pelo Gabriel, porque o futebol é cheio disso. Estratégias também. Isso, estratégias. Mas se, por um acaso, a conversa, de fato, terminar agora, ela tem o seu desfecho mais provável, que é a manutenção do Gabriel no Flamengo e o Corinthians buscando outro tipo de alvo que caiba um pouco mais no seu orçamento do que essa operação, que seria uma grande operação, faria sentido tecnicamente, mas seria uma operação de grande porte. Você falou estratégia. Cara, galera, desculpe, eu estou demais hoje, né? Mas alguém acredita nessa negociação? Será que esses caras são inocentes a ponto de acreditar que houve essa conversa? Já lembrei do filme Estratégia. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Estratégia. Do grego. Do grego. Estratégia. E o cara com a granada na mão, né? Bom, enfim, a questão do Corinthians não é só financeira, Mauro. A questão é também, a demora em chegar a um acordo e o Corinthians diz que tem pressa em fechar uma negociação e tem plano B, plano C em busca, para substituir aí essa lacuna do Gabigol. O que você acha disso, Morão? Boa noite, Edu. Boa noite, Zupac. Um abraço ao fã de esportes. É, eu acho que o Corinthians desiste, como está escrito ali, da contratação de Gabigol, ponto. Por hora. Eu acho que vai monitorar agora qual será a relação do Gabigol e Flamengo. Porque, ok, eu estou fora, não vou comprar, tal, porque eu tenho pressa e a gente fala depois dessa pressa. Mas agora, eu acho que há ainda uma situação a ser resolvida entre Gabigol e Flamengo. Vai renovar o contrato dele por dois anos, três anos, quatro anos? Vai esperar, como diz o Zupac, vamos ver como é que ele vai nesse início de ano para depois eu chegar até ele? Porque o prazo, o contrato vai até o final do ano. Vai até o final do ano. Em tese, tem até o meio desse ano para estar tranquilo. Tem que resolver até o meio do ano. Essa partida não perdeu de graça no Flamengo. Pode ir embora de graça no Flamengo. Mas se essa for a posição do Flamengo, qual será o sentimento do Gabigol? Poxa vida, vamos esperar. Já esperaram o Héfton Ribeiro até o último dia. Cara, o Gabigol tem contrato com o Flamengo, cara. Ele tem que cumprir o contrato. Não interessa o sentimento dele. Comigo vão esperar também até o último dia que eu posso assinar o pré-contrato para dizer se eu vou ficar ou não. O jogador não fica, imagino, completamente feliz com uma situação dessa. Ele quer ser valorizado. Ele diz que quer ficar no Flamengo. O Flamengo diz que quer ficar com ele. Então, venham aqui e vamos acertar. Porque aí podem acontecer duas situações. Gabigol arrebenta nesse primeiro... Mesmo não sendo titular, assim, numa primeira saída com o Tite. Mas ele arrebenta. Quando entra, faz gol, faz um primeiro semestre maravilhoso. Aí ele vai dizer, Flamengo, agora a conversa é outra. Eu estou valendo mais. O Flamengo, por outro lado, vai ver. Ah, poxa, o Tite realmente não utilizou muito ele. Então, ele não vale isso que ele está pedindo e tal. Quem sabe se a gente vende. Enfim. E acho que aí é como o Spak diz que o Corinthians pode não ter desistido. Vai olhar isso. Pode ser um jogador útil para o ano que vem. Só que o presidente que assumiu o Corinthians prometeu 11 contratações. E a ideia da torcida, e eu não sei se também do humano, é que ele recebesse o time que começa a treinar domingo agora com todo mundo já por aqui. Para saber que no final de janeiro já tem estreia no Campeonato Paulista. Já tem clássicos. O que nesse momento parece impossível. O elenco completo no fim de semana. Eu acho que deveria ser necessário, não. Porque assim, eu acho que o mais importante do que montar o time rápido é montar o time certo. E assim, tem negociações que você vai tocar durante o primeiro semestre. Acho que o mais importante é o Corinthians encontrar as melhores soluções para o Campeonato Brasileiro. Se o melhor centroavante que o Corinthians puder contratar só ficar disponível em março, tudo bem. É melhor do que pegar o centroavante errado em janeiro. É preciso ter a base. Evidentemente, a base tem que estar montada. E a base está montada. É, mas para o humano, Zupac, para o humano, a situação é diferente. Ele precisa saber com quem ele vai contar. Porque se ele perde o primeiro clássico já no Campeonato Paulista, porque o time não está completo, ele começa a ser questionado. Ele como técnico. Isso é da natureza do futebol. É da natureza do time está montada. Tirando os dois pontas, que talvez sejam Romero e Rojas, o Meia jogando aberto pelo lado, ou Wesley, o time está montado. O time titular, pelo menos. É, porque eu ouvi agora há pouco, por exemplo, o Santos já contratou 12 jogadores. O Carini vai receber agora no sábado. Com as 12 opções, já sabe quem saiu também e tal. É diferente. Ele vai começar um trabalho sabendo com que elenco ele vai contar. Este caso do Corinthians não é exceção. O Grêmio procura jogadores internacional. A gente vai falar disso. Hoje já confirmou uma contratação, mas querem mais. Os times estão se montando natural. Acho que o Palmeiras ainda não contratou quem gostaria também. O São Paulo está mais pronto do que os outros. O São Paulo, acho que já não está esperando por muita gente. E a desistência, a apuração nossa da ESPN, que os casos de Tiago Maia e Mateuzinho também se incluem no mesmo status do caso do Gabriel, me chama a atenção porque, em dado momento, essas negociações passaram a ser vistas como independentes. Gabriel era uma conversa, Tiago Maia e Mateuzinho era outra conversa, depois virou Tiago Maia sem Mateuzinho, pau a pau por falso ver. Mas se, por um acaso, o Corinthians de fato saiu das três conversas, era porque na ótica do Corinthians dava para fechar um pacote completo. E uma vez que não vai dar para fechar o prato principal desse cardápio, os outros também ficam em segundo plano. No caso do Tiago Maia, não é uma urgência. O Corinthians poderia ter o Tiago Maia, mas não é uma urgência. O Corinthians já contratou o Ranieri, o Corinthians tem o Maicon, são bons jogadores. A função do Mateuzinho no elenco é uma função que o Corinthians hoje não tem, que é uma sombra para o Fagner, e o Corinthians precisa ter por dois motivos. Primeiro porque, durante muito tempo, o Corinthians não consegue achar alguém para suprir quando o Fagner não está. O Corinthians bate cabeça todos os anos com o suplente do Fagner. E o outro ponto é que o Fagner caiu de rendimento na última temporada. Ele não está ficando mais novo. É, e não dá para ter a certeza de que o Fagner vai retomar. Se ele retomar o nível, ótimo, a relevância do seu reserva diminui. Agora, se o Fagner de 24 for o Fagner de 23, o seu reserva tem que estar pronto para assumir a vaga se for preciso. Então, assim, a desistência do Gabriel tem um grande impacto, porque ele seria o craque da companhia. A desistência do Mateuzinho, eu acho que para elenco, ela é um ponto que o Corinthians tem que olhar. E o caso do Thiago Maia, o Corinthians tem hoje peças, né? Vamos ver se o Corinthians vai buscar um outro jogador com essa função. Agora, aumenta a pressão em cima do presidente, né? Quando se fala, ah, não vem mais o Gabigol, não deu certo, tal, está demorando. E sobre quem chega? Eu estava esperando este momento, cara, do programa, cara. Os caras tocarem neste ponto, né? Por que que o Augusto Melo desistiu do Gabigol, né? Estava sendo tão legal, né, cara? Toda a imprensa falando do Gabigol no Corinthians, né? Foi chegada, né? Porque ele se mostrou confiante nos planos B e C. Então, a comparação vai existir. Plano B, plano C. Ah, mas, puxa, para quem estava esperando o Gabigol ali, veio o fulano. Quem deve estar aliviado é o Iroberto, né? É. É que o Gabigol, eu acho que ele talvez até jogasse do lado, jogasse os dois. Ele, sei lá, um abria pela esquerda ali, uma vez um, outra vez outro. Agora, talvez, se vier o 9-9 mesmo. Olha a matéria, galera. Olha a matéria. O Marcos Brás falou o seguinte. O Gabigol não está vendo. O Marcos Brás falou isso há duas semanas atrás. Olha a matéria agora da ESPN Brasil. Corinthians estica a corda, mas desiste de Gabigol após demora do Flamengo. O Flamengo nunca quis negociar o Gabigol com vocês. Toma vergonha na cara, Corinthians. Agora, eu não sei se ele vai ficar aliviado, porque esse plano B deve ser camisa 9 mesmo. Eu queria conversar com o Yuri, viu? E aí, você gostaria da chegada do Gabigol ou não? Claro que não. Não, né? É um recado para ele. Acho que, por exemplo, ele perderia a vaga, mas enfim. Bom, você viu ali a informação completa no nosso site, espn.com.br. Chega aqui, Zé Antônio, rei de valinhos. Manda em valinhos. Mas eu queria saber, em geral, o que pensa o torcedor corintiano sobre isso. Pelo que eu vejo, a maioria estava empolgada com a chegada possível do Gabigol. A maioria achava que era uma boa contratação. Acho que existem dois olhares. Quem olha só para o que poderia acontecer dentro de campo, acho que via com bons olhos a possibilidade. E ao imaginar um Corinthians com o Gabigol como centroavante, imaginava um time melhor, mais forte, mais preparado, um cara com condição de vir a ídolo. Agora, quem olhava também para o que essa operação poderia causar na asfixia financeira do Corinthians, fica um pouco mais aliviado. Acho que o ideal era balancear as duas coisas, né? Trazer o Gabigol seria um grande movimento, grande movimento do ponto de vista institucional, de marketing esportivo, de futebol, que é o mais importante, mas traria preocupações no lado financeiro. Talvez agora o Corinthians parta para planos que sejam um pouco mais compatíveis com a realidade do clube. Por isso, com nomes, vamos dizer, menores, evidentemente, que seria a maior contratação provavelmente do ano aqui, da janela e tal. Então, qualquer um que venha, vai ser menor, esportivamente falando. O aplicativo está on aí, né? Está on, estão dizendo que é isso mesmo, que vão para o plano B e C, mas eu acho que é do exterior agora, sabe? Não tem esse B e C aqui. E aí a gente pensa em mercado sul-americano. É, que é onde o Seafoot vai, não dá para buscar ninguém na Europa. Parece que estão olhando alguém da Premier League. Vão pagar como, hein? Então, assim, você vai buscar na Arábia, os caras estão milionários. O Enervalência já está aqui, né? Não, é, os caras estão milionários, os que estão fora da Europa ali, na Arábia, na China, etc. Não dá, né? Ontem eu vi, alguém me mandou mensagem, pô, será que os caras ainda jogaria no Corinthians? São os jogadores mais bem pagos. Ganha 10 milhões por mês. Ganhar mais que o Cristiano Ronaldo. Não dá para pensar nisso. Mas, enfim, e aí vem um outro. Aí esse outro vai vir com o status de reserva do Yuri ou para jogar ao lado? Porque o Gabigol viria para ser titular, evidentemente, colocando... Ô, Mauro, dá ideia aí para o Augusto Melo, presidente do Corinthians, procurar nos times na Série B, né? Quem sabe ele não encontra, né, cara? Ou não o Yuri no banco. Vai jogar junto ou não vai jogar junto? Talvez fosse viver aquela história, Pedro e Gabigol. Ah, agora o Yuri... Mas acho que jogaria os dois. Sinceramente, eu tenho a impressão que o Corinthians vai olhar agora um jogador que, em condições normais, seria a reserva do Yuri. Porque, assim, o interesse do Corinthians no Gabigol e a proposta, as conversas para tentar contratar o Gabigol, eu acho que elas vão além de uma avaliação de elenco. Eu acho que é uma questão de oportunidade. É, eu também acho. O presidente enxergou, olha, tem um jogador que é muito bom tecnicamente, que eu, acho, eu, presidente falando, a cara do clube, que está insatisfeito e que talvez possa desenrolar um negócio. Opa, vamos nesse cara, né? Mas uma vez que esse cara não vai ser contratado, talvez o Corinthians olhe agora para um jogador que venha para ocupar o espaço, que era do Felipe Augusto no elenco. O Felipe Augusto era o reserva do Yuri Roberto e foi negociado. Ainda acreditando no Yuri Roberto como o centroavante do Corinthians. Renato Augusto, né? É. Porque o Yuri Roberto não é mau jogador. É isso, eu ia tocar nisso agora. Ele não é mau jogador. Não é para descartar. E é novo ainda também. É, não está precisando de um titular. Agora, ele teve um ano realmente muito infeliz. Horrível. Perdeu gols decisivos que poderiam ter levado o Corinthians, além do que o Corinthians merecia. Vamos dizer a verdade também, né? Que o time como um todo não funcionava. Claro, claro, claro. Aí aparecia uma chance, fala, pô, agora o Corinthians vai se salvar se ganhar esse jogo e tal. E aí o Yuri falhou, falhou. Quer dizer, ele pode ter um ano espetacular de novo, mas precisa quando ele também não está. Eu já não acho que... Agora ainda vendeu o menino, né? Mas eu já não achava que o menino resolvia para ser o reserva dele. Não, também não. Entendeu? Muito jovem e tal. O Mauro... Sabe do cara melhor. Agora, você já acompanhou tantos elencos e sabe como é essa relação entre jogadores. O Corinthians não se livra de um problema? Atenção, o Gabigol poderia reforçar demais o Corinthians, tá? Não estou falando que não seria um reforço. Mas não poderia... O Corinthians não se livra de um problema no sentido de o salário do Gabigol está muito acima do teto do que os outros jogadores ganham e tem um conflito ali. Ah, galera, na moral, cansei. Eu cansei, cara, de ouvir essa ladainha, cara. Meu, pelo amor de Deus, levem a sério a profissão de jornalista, né, cara? Será que vocês acreditavam... Acreditavam... Ó, do fundo do coração, vocês acreditavam mesmo nessa ladainha que o Gabigol poderia ir para o Corinthians? Como? O Corinthians iria pagar como o salário do cara? O Corinthians não paga nem quem está lá? O Corinthians não consegue pagar? O Fausto Vera deve 20 milhões para o Fausto Vera, deve para todo mundo, cara. Meu, é um absurdo o que a imprensa, bairrista, paulista, fazem para proteger o Corinthians, defender o Corinthians. Cara, pelo amor de Deus, né? Vocês acreditam mesmo no Augusto Melo? Vocês acreditam mesmo que ele estava conversando com o Gabigol e o Corinthians e o Flamengo? Que eles estavam acertando? O Flamengo não ia vender o Gabigol para o Corinthians nunca. Eu dou risada, cara. É ridículo. Eu... Ó, eu vou fazer aqui... Não sei se eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer. Vou tentar achar algum corintiano youtuber, youtuber corintiano, só para ver a opinião dos caras, velho. E se o vídeo valer a pena, eu trago aqui para vocês verem. Porque eu não estou acreditando que a maioria dos corintianos acreditavam nessa história. Eu não estou acreditando nisso. Porque, cara, tem que ter um pouquinho de raciocínio, né? Tem que ter um pouquinho de noção das coisas, né? Gabigol não é qualquer jogador. Gabigol, Gabigol, cara. Olha quanto que ele ganha, quanto que ele vale, o valor do passe dele. Daqui um ano, sim, ele pode ir para onde ele quiser, né? Se ele não renovar o contrato para o Flamengo. Mas hoje, o Flamengo não libera o Gabigol para time brasileiro nenhum. Só para fora. Valeu! Cansei desse vídeo. Saudações, Zubro Negras. Desculpa aí, meu amigo. Eu pausei demais o vídeo aqui porque eu não aguentei, cara. Desculpa mesmo, tá bom? Saudações. Fui! Fui!